Vamos começar o jogo! O esporte preferido de junho é o minhocobol. Você vai jogar minhocobol com essa roupa? Não tirou etiqueta de preço, mané! Do mesmo estúdio que trouxe Rio e a Era do Gelo 4. Eu não tenho amigo nenhum. Eu queria que eles gostassem de mim. E até gostariam se eu fosse bom no minhocobol. E vale tudo para impressionar seus amigos. Quero ver você saltar sobre o Vale da Centopeia. Só não contavam com um pequeno incidente. Onde estamos? Acho que estamos na superfície. É muito alto! Quem é você? Linda! De onde você é? Eu vou mostrar onde eu moro. Agora enfrentarão um temido vilão para salvar o planeta. Ouçam minha voz e se tornem meus escravos. Prepare-se para uma divertida aventura. Quais agências lhe dá certo? Ahm... De dois mil seiscentos e cinquenta e três para uma. Foi por pouco! De novo! E para o maior espetáculo da Terra. O Mr. Jumping é o máximo! Hum... Quer dizer, é... Debaixo da Terra. Eu não sabia que uma minhoca podia se esticar tonto! Com as vozes de Rita Lee, Anderson Silva e Daniel Boaventura. Minhocas. O filme... Ah! Você está imundo! Eu sei que eu estou imundo! Eu sou uma minhoca! Dezembro nos cinemas.